A Rádio Caratinga está comemorando 75 anos de existência. Desde o dia 5 de novembro de 1948, a Rádio Caratinga tem sempre mantido um compromisso inabalável com a excelência jornalística, a diversidade musical e a interação com toda a audiência. Um dos mais experientes radialistas da cidade, Kleber Duval, já está aqui na Rádio Caratinga há 43 anos. Kleber, como que você descreve a importância do rádio para a população, a sociedade? Olha, a importância é enorme, né? Porque leva diversão, leva lazer, informação. E o que mais me impacta, e que sempre me impactou no trabalho em rádio, como você falou, são 43 anos de atuação, é essa oportunidade que o rádio nos dá de ajudar as pessoas. Essa é uma função muito forte, muito importante do rádio, especialmente da Rádio Caratinga, que foi sempre, desde a sua fundação, uma emissora sempre ao lado da comunidade, sempre procurando atender aos interesses da comunidade, né? Seja de alguma reclamação, de uma situação de rua, alguém que precise de ajuda para um tratamento de saúde, enfim. Muitos outros pedidos, né? São demandados e cumpridos aqui pela Rádio Caratinga, que tem essa característica de ser uma rádio muito próxima da comunidade. E como radialista, felizmente, eu já tive a oportunidade também de estar à frente de muitas ações que proporcionaram felicidade e alegria para as pessoas. Então, eu vejo o rádio, na minha visão, como importantíssimo em tudo, mas nessa parte de ajudar as pessoas, para mim, é uma das mais importantes funções do rádio. Além de ser um bom veículo de informação, o rádio também pode agir até mesmo como um culpido. É o que aconteceu na vida da Dona Maria de Fátima e do Sr. José Geraldo, que se conheceram por meio de um programa de rádio e hoje são casados há mais de 12 anos. Dona Maria de Fátima, conta para a gente como que foi essa história, hein? A história é que eu estava querendo arrumar uma pessoa, né? Aí eu queria, assim, mais ou menos, assim, caminhar, né? Com o meu jeito, assim, né? Regularidade. Aí eu liguei para o programa do Creon, era o namoro no rádio, aí falei com o Creon, né? A minha idade, né? O jeito que eu era. Aí ele... aí ele pôs no ar. E quantos anos já é essa história, Dona Maria? A minha história já tem 12 anos. Aí a gente conheceu, eu conheci meu esposo pelo programa do Creon. Aí ele, meu esposo, né, ligou para o programa, queria me conhecer. Aí pegou o telefone com o Creon, a gente entrou, ele entrou em contato comigo, aí nós marcamos o encontro e fomos, né, conhecer. Aí ele era a pessoa que eu estava procurando, né? O jeito dele, combinou com o meu, né? Portanto, nós faz aniversário no mesmo dia. Para você ver, eu estava trabalhando, me deu sede, e justamente na hora que estava terminando o programa, que o namoro no rádio era no finalzinho do programa, né? Aí eu chego lá em casa, ligo o rádio, escuto ali, uns dois minutinhos, né? Falei, depois eu vou ligar lá e pegar o telefone. Aí, no outro dia eu liguei para o Creon, que eu estava trabalhando, aí ele também acabava o programa e ia embora rapidinho, né? Falei, amanhã eu ligo durante o programa. No outro dia eu liguei, peguei o telefone dela, mandei para ela uma mensagem, ela não respondeu, falei, ela deve ter arrumado. Mas aí quando foi de tarde, ela viu a mensagem, que ela também estava trabalhando, por isso que ela não respondeu a mensagem, né? Aí a gente entrou em contato, marcamos de encontrar, encontramos e deu certinho. A gente tem um programa de variedades, né? Já com mais de 30 anos, e eu vendo na televisão, vi no programa do Silvio Santos, que tinha lá o Namoro na TV, ah, vamos trazer isso para o rádio, né? É um jeito diferente, porque lá as pessoas iam para o palco, dançavam, nesse caso, o meu não. As pessoas me escreviam, colocavam suas características, né? E a gente lia isso. Outras pessoas ligavam, outros passaram depois a mandar o WhatsApp, né? Mas, enfim, você coloca suas características, eu vou ler, quem se interessar liga e pega o telefone, né? E pronto. Eu, às vezes, normalmente, não fico nem conhecendo as pessoas. O rádio tem muita força. Eu tenho 31 anos de rádio, né? As pessoas, eu tenho 50 anos de idade. As pessoas da minha idade ainda não abrem mão do rádio, né? Mas os costumes estão mudando muito, né? Eu, com 50 anos, já estou achando uma coisa muito diferente, né? As pessoas hoje, por exemplo, a gente era muito comum tomar um café de manhã, tem gente que já não toma café, tem gente que já não liga rádio, já acorda olhando o celular e tal, né? Então, são modelos diferentes, hábitos diferentes, né? Mas as pessoas da minha idade, de 30 anos pra cima, são pessoas muito ligadas ainda no rádio. A Rádio Caratinga sempre mantém um bom conteúdo no ar para todos os seus ouvintes. E tudo isso depende de um bom profissional. Ao meu lado aqui está o Júnior, que é o responsável pela edição dos programas e conteúdos que é vinculado na Rádio Caratinga. É isso, Júnior? É isso. Todo o conteúdo que é gravado é passado por minhas mãos. A gente está ali no estúdio do lado, o estúdio de produção, que é o estúdio ao vivo, e a gente vai gravar os comerciais, edita, as vinhetas que vai pro ar, essas vinhetas personalizadas, a gente monta, o cliente manda o texto pra gente e fala o estilo que ele quer a gravação, se é uma gravação de impacto, varejo, institucional, o estilo de voz, se é masculina, se é feminina, passa essas instruções pra gente e a gente produz ali no estúdio. Daniela, como que anda a audiência da Rádio Caratinga hoje na cidade? Então, a audiência da Rádio está bem grande, não só em Caratinga, como em toda a região. Nós temos bastantes ouvintes em Iuaporanga, Santa Rita, Santa Bárbara, Raul Soares, toda a região aqui. A nossa participação, nós sabemos desses ouvintes através da participação por telefone, WhatsApp, a presença dos nossos ouvintes na rádio pra estar vindo aqui nos nossos estúdios. Então, assim, é muito bacana a interação dos ouvintes com os locutores, com a rádio. E mês de novembro é o mês de aniversário da rádio, que a rádio está completando 75 anos. E este mês, a partir do dia 3 de novembro, você ouvinte fica bem ligado na rádio, que nós vamos ter bastante promoção, bem bacana. Vão ser vários prêmios e vão ser prêmios com bastante ênfase, com uma coisa bem bacana. E aí nós vamos estar interagindo mais ainda com nossos ouvintes pra que possamos estar trazendo mais audiência, mais ouvinte pra estar ligado na rádio através dessa promoção de 75 anos da Rádio Caratinga.